O objetivo é construir e revisar o plano operativo local anterior, o qual não foi oficialmente finalizado em 2012. Por este motivo, profissionais das áreas de saúde e educação participam do seminário com a proposta de integrar novas ações de combate à violência sexual. Porque ele precisa passar pela aprovação do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente e também pela Câmara dos Vereadores, para que ele vire um projeto de lei e tenha garantido orçamento para o desenvolvimento das ações. O plano faz parte do programa de ações integradas e referenciais de enfrentamento da violência sexual infanto-juvenil. E é a quarta etapa do projeto Mobilizar e Agir em Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes, que está sendo implantado em dez municípios do Amazonas, incluindo a capital, uma das cidades com alto índice de violência desse tipo no Amazonas. Em 2014, o sistema de informações e agravos de notificação registrou 896 ocorrências. Dessas, 37% foram casos de violência sexual. Os dados apontam ainda que a maioria das vítimas são do sexo feminino, correspondendo a mais de 89% dos casos registrados. E apenas 10,42% são do sexo masculino. Grande parte contra adolescentes com idade entre 10 a 19 anos. Para reduzir esses números, a Secretaria de Assistência Social tem intensificado as ações preventivas já existentes. São trabalhadas questões preventivas dentro dos CRAs, que existem os centros de referência da assistência social em todos os 62 municípios. Então é trabalhado dentro dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos a questão preventiva. Para esta estudante de 17 anos, é preciso que os jovens se envolvam mais nessas ações. A gente indo para a escola, a gente já leva isso com os outros alunos. Inclusive, eu passei com daqui a mais tempo, da Unicef, eu já aprendi muita coisa.